oi pessoal tudo bem mais uma compra mais um vídeo eu comprei esse produto online no site oficial da multilaser não sei se foi uma promoção na ele veio com esse conflito na alegando a black falha enfim aqui está o produto não é mostra que a descrição dessa caixa ela condica é 2000 watts não e aqui está o tamanho e o peso na entre outros conteúdos que completa essa caixa esse modelo que é o de 2000 com dois falantes de 12 polegadas em 4 homens é tem essas conexões é como diz aqui que suporta pendrive provavelmente cartão de memória até 64 dias não aqui é a freqüência da energia principal é bivolt eu não sei se tem uma chave seletora aqui é o tamanho dela e o peso 1 metro e 14 e 20 quilos é basicamente o tamanho dessa caixa aqui e isso aqui é as principais descrição no site estava falando que ela era reembalada aqui a princípio está aparecendo que é a caixa é original dela mas ela está com essas fitas aqui na fita aparece até a receita federal mostra aqui ó e aqui tem mais uma descrição na caixa e é isso aí aqui tem os detalhes pessoais e aqui tem mais algumas descrição e vamos abrir aqui para ver se realmente a caixa tem um som legal então pessoal tem um metro e setenta e cinco não olhem o tamanho da caixa a caixa é bem grande não é pesada na 20 quilos tem o peso de um galão aproximado na aproximado de 20 litros então vou começar a abrir ela aqui é bem lacrada né não sei não tem uma descrição aqui sobre a abertura não provavelmente deve ser aberto assim ó bem colado bem lacrado é e aqui a caixa tem que ser aberta assim ó vou ter que abrir aqui esse lado e aqui está a caixa pesada então vou virar a caixa aqui no chão para então pessoal ela veio com certamente é o manual ela veio com o controle para executar as funções a longa distância não é o cabo de ac padrão 10 ampere e esse tipo que certamente conecta a caixa e esse outro aqui é um cabo p2 estéreo rca não é essa conexão rca é a da caixa e essa aqui você pode estar tudo dando em seu smartphone outro aparelho de sua preferência desde que tenha centrado e aqui está a aqui para encaixar a caixa não vou levantar ela aqui e demonstrar ela e ligar também né para vocês ver e eu também né que estou ansioso para ligar e testar esse tipo de produto então vou levantar ela aqui aqui está a caixa aqui é para encaixar smartphone não cadê o seu aqui ó você pode colocar o smartphone não conectar o bluetooth ou com o cabo no na entrada auxiliar e aqui eu vou ver aqui ó aqui ó eu acho que é um usb cartão de memória não microfone que tava o violão não que são os botões para trocar lugar da play né música e aqui é o botão power e aqui é certamente é para ligar e desligar as luzes, a marca Multilaser, certificação da Anatel, a antena FM e entrada auxiliar e pelo que eu vi aqui ela é bivolt automático, não tem a chave manual, aqui mais uma descrição da caixa com relação ao modelo e a potência e tem uma alça aqui também para segurar e essa caixa ela tem rodinhos, então facilita para trocar a posição aí dentro de sua casa ou levar para algum lugar, mas o ideal é que ande com a mesma, andando um piso assim liso. Então pessoal, conectei a energia né, aqui é a tensão de 127, a princípio ligou, aqui é a antena né, vou fazer uma demonstração no rádio, é uma antena retrátil e ela fica nessa altura aqui ó, então aqui eu vou ligar a caixa e o LED, esses botões aqui né, ele já tá ligado e anteriormente eu já até liguei aqui né, vou ligar ela aqui, liga lá o botão, ela ainda fica no Standby né, então aperta-se lá atrás e atira aqui do Standby para poder ligar a caixa, pelo que eu vi geralmente a gente ela liga já no modo padrão Bluetooth e aqui selecionando aqui ele altera para outras funções né, modo rádio, auxiliar, rádio lá, eu vou fazer uma demonstração aqui no rádio, vou levantar aqui a antena ó, e antes mesmo né, de iniciar essa demonstração com áudio lá, olhem aqui, a caixa não está acendendo o LED da parte de baixo ó, só está funcionando essa parte de cima, eu já troquei a música, já liguei, desliguei aqui né, a princípio não tem nada a ver e dá a entender que esse LED está ligado em paralelo né, tanto a cor né, quanto essa execução e quando coloca um alto aqui para rolar né, ele pisca, certamente todos teriam que piscar em paralelo ó, o de baixo não está pistola, e eu achei que ela tem um som né, é similar a um rádio, uma caixa padrão dessas mais comuns né, não é nada estridente, mas tem uma certa qualidade, e outra coisa que eu fiquei perdido é aqui ó, que aqui é o botão de volume geral né, ele tem início e fim, tanto esse quanto esse outro aqui né, esses botões aqui ó, do guitarra, volume, do eco, e esse aqui que é um equalizador de agudo e grave né, eles também tem começo e fim, porém eles não tem nenhuma marcação aqui né, a pessoa vai ficar meio perdido e não vai saber o certo né, aonde que está essa questão aqui do equalizador né, então isso aqui foi as principais descrições que eu pude ver aqui né, olhando e testando aqui, esse primeiro teste assim inicial né, então eu fiquei muito triste com isso aqui, eu vou ter que reclamar com a loja, vou ter que entrar no reclamo aqui, vou abrir uma reclamação disso né, em paralelo a isso eu também estou fazendo esse vídeo. Então pessoal, nos botões físicos, não tem esses detalhes né, essa cirigrafia com o posicionamento do botão né, no visor mostra, mas mostra ali na hora que você está mexendo né, depois de sair, você não sabe em que ponto está essa equalização. Então pessoal, pelo que eu vi, essa parte aqui da frente e de cima, parece ser em plástico, e essa lateral, a traseira, a princípio é uma madeira né, é similar a uma caixa de som mesmo né, conforme aquelas pequenas, eles estenderam esse tamanho né, e certamente tem que ter cuidado aí com a chuva né, a umidade para não danificar, principalmente essa parte aqui da madeira né, e essa aí a princípio né, veio com esse defeito que a parte de baixo não está acendendo o LED né. Então pessoal, esse aqui é o meu som particular né, eu já tenho ele há anos, ele é da Philips, ele é, a classificação é classe D né, porém ele é bi-amplificado né, ele tem duas vias para essa caixa e duas para essa né, e aqui tem um tweeter e um médio ó, deixa ver se dá para mostrar aqui, e ali o alto-falante aparenta ser de 10 né, e a tela dele tem um espaçamento mais espesso né, certamente para grave né, um subgrave mais incompatível, isso aqui pode atrapalhar um pouco né, e eu gostei muito desse som né, tem bluetooth, tem rádio, esse bluetooth não fala, ele tem CD, tem entrada P2, tem entrada auxiliar atrás, também tem ventilação né, conta com NFC, ele com disco é 1000 watts, ele toca bem legal né, eu coloquei uma música aí para rolar do YouTube, e ele tem um grave encorpado né, esse aqui é o meu som particular que eu uso em casa, agora eu tenho esse aqui também né, que eu tenho umas caixas mais potentes, eu utilizo o módulo High Volt com uma retificação direta né, processador, mas isso aqui é outra coisa né, e certamente isso aqui corresponde à potência né, e aqui eu utilizo umas caixas que eu montei com alto-falante de 18, cornetas maiores, mas enfim, é outra coisa só para fazer uma comparação né, com esse tipo de caixa né, eu achei que ela toca bem legal, tem um som equilibrado né, acho que perde um pouquinho no grave, mas tem um volume legal, acho que supera até o meu né, mas acho que o meu ganha um pouquinho no grave, e os alto-falantes são o menor né, esse som é mais antigo, na época eu paguei um preço bem bacana, eu comprei dois, comprei um para mim, outro para um amigo, eu até fiz um vídeo desse som ligando no carro né, fiz um vídeo dele também quando eu comprei, já faz tempo né, na época se eu não me engano eu paguei na média de 600 reais, mas hoje em dia o som desse porte está muito mais caro. Então eu coloquei essa música aí que eu peguei no YouTube, não sei se é música Fli né, e coloquei para vocês verem né, o tipo de som que essa caixa tem, a princípio o som é bem similar ao meu, e olhando aqui está parecendo que está tocando mais alto, lógico, mas o grave eu ainda fiquei na dúvida, se o meu toca mais ou esse né, mas esse aqui é alto-falante de 12, o meu lá a princípio são 2 de 10 né, mas é bem amplificado, é um sistema bem diferente desse aqui né, e esse aqui tem um médio grave aqui né, e um super tweeter, o meu a princípio tem 2 lá né, e o meu também com disca potência é 1000 watts né, mas aquilo ali usa integrado né, e certamente é difícil atingir essas potências com relação ao RMS né, então vou aumentar aqui, dar uma escutada aí para ver como é que é o som dessa caixa. Então é isso aí rapaziada, que eu tenho para mostrar e compartilhar com vocês, link desse produto entre outros relacionados vai estar aqui abaixo do vídeo, valeu galera, um grande abraço! E aí